E ae, Iguin Funk Insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, Caciu Caralho, hoje vai brotar várias enviadas Aê, vixe filha, vai quem trepa, só vai quem monta Em cima da pique, só desce quando tá tonta Aê, vixe filha, vixe filha, vixe filha, vixe filha Em cima da pique, só desce quando tá tonta Aê, aê Bruninho Beach, seu puto, vai brotar as perereca todinha na tua casa, tá? Chama! E encostei no baile do Elisa bebendo um jack, tava desquebrada Entrei numa bisa, tô louca, tava na sete e meia, não entendi nada Era beck bolando, fumaça subindo as novinha Já vem sentando, era beck bolando, fumaça subindo as novinha Já vem sentando, era beck bolando, fumaça subindo as novinha No baile da 17, dançar, andando no cabaço Tipo baseado, todo asserrado e passo Era beck bolando, fumaça subindo as novinha Já vem sentando, era beck bolando, fumaça subindo as novinha Ó quem que é o Graviton Bruninho Beach, mais um sucesso Empina essa bunda, flexiona o joelho Caralho, hoje vai brotar várias enviadas Aê, vixe filha, vai quem trepa, só vai quem monta Em cima da pique, só desce quando tá tonta Aê, vixe filha, faz quebra, só desce quando tá tonta Aê, aê Bruninho Beach, seu puto Vai brotar as perereca todinha na tua casa, tá? Chama! E encostei no baile do Elisa bebendo um jack Agora, eu acomiar a bunda dada É قitcana, tá? Já a Vaqueiro, eu acomiar oわか organis microorganism from the root the root of the root Mano o som o brucinho Já vem sentado, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá?